Olá, olha nós aqui mais uma vez, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma de nossas aulas, né? Que bacana podemos estarmos juntos mais uma vez, ainda que separados, né? Mas eu aqui, você aí, numa mesma sintonia, sintonizados aí no mesmo canal, né? Sintonizados aí no canal Aprender Matemática. Pois é, então vamos juntos? Vamos colocar a apresentação aí na tela para a gente começar mais uma de nossas aulas, né? Para você que é estudante do oitavo ano. Pois é, oitavo ano. Que bacana, né? Bom, vamos lá, aquele momento de apresentação legal, né? Eu sou o professor Iago Ramos, professor de Matemática, claro, a melhor matéria do mundo. Bom, para mim é, não sei você, mas eu espero que você vá mudando isso, se você não gosta, se você vai mudando isso ao longo do tempo, né? Principalmente aí com as atividades que você está fazendo na escola, com o que você tem acompanhado aqui nas transmissões também. Valeu? Bom, venho lá da Escola Municipal Faustino Dias Lima. Pois é, e um pouquinho aqui das minhas características e do local aqui, onde eu estou nesse momento, é que eu tenho pele branca, meu cabelo é preto, estou vestindo aqui uma camisa vermelha, por cima um jaleco branco e, atrás de mim, o cartaz da Secretaria Municipal de Educação da nossa Feira de Santana. Beleza? Mas, passada esse momento de apresentação, né? Passado esse momento de apresentação, vamos aprender? Porque é para isso que a gente está aqui, não é verdade? Aliás, vamos continuar aprendendo, né? Porque a gente está aí todo dia, né, aprendendo alguma coisa e hoje é dia de matemática, certo? O que a gente vai aprender? A gente vai aprender um tipo de média chamada média aritmética, né? E o porquê que ela é importante. Na verdade, a gente só vai reforçar isso, porque isso, né, já teve ali presente nas aulas anteriores a essa. Pois é, né? A gente viu ali também essa coisa da média aritmética, então aqui a gente vai reforçar isso, porque é uma parte muito usada, é uma parte que é muito importante para nós, para mim, para você, em situações que possam, né, surgir na nossa vida e que a gente precise desse conhecimento. Valeu? Então, vem comigo. Antes de qualquer coisa, eu queria trazer essa frase para você. Olha só, essa frase do Stu, né? Ele diz que existem dois tipos de estatísticas. Olha que bacana, né? As que você lê e as que você faz. Olha só essa frase que bacana. E essa frase, ela tem, assim, uma coisa bem importante, né? Porque as estatísticas, a gente vê muito em noticiários de TV, né? A gente vê aquelas que a gente recebe mensagem no celular, que a galera manda para nós, né? Aqueles dados, aquelas informações, aqueles gráficos, tabelas, tudo isso a gente lê, né? Vendo, né, em outro local, né? Acompanhando em algum texto, em alguma transmissão, enfim. Mas existe aquela estatística, que são as estatísticas que nós fazemos, né? As estatísticas que nós fazemos, as que a gente está inserido, né? Pois é, nós fazemos parte de uma sociedade, certo? E dentro dessa sociedade, a gente faz parte, sim, de estatísticas, né? Boas, né? E existem também estatísticas ruins, né? Mas a gente vai pensar, claro, nas boas estatísticas. Mas, então, é por isso que é importante a gente estudar essa parte da matemática chamada de estatística. Belezinha? Então, vamos lá? Porque é dentro dessa parte da matemática que a gente vai reforçar esse assunto, né? Que já foi visto, mas a gente vai reforçar, a gente vai aprimorar, melhorar o nosso conhecimento aqui, nesse momento, nessa aula. Beleza? Você sabe qual a média do consumo mensal de energia elétrica na sua casa? Pois é, né? Isso daí já veio em aulas anteriores. É muito importante que nós conheçamos, né? Como é que se dá, como é que acontece esse consumo de energia elétrica em nossas casas, tá? E qual é essa média? Mais ou menos quanto... Ó, média. Mais ou menos quanto se tem consumido energia elétrica em sua casa por mês? Só para ter um exemplo, né? Então, é bastante importante. A gente vai ver o porquê que isso é importante, tá bom? Bom, e para a gente saber como a gente consome essa nossa energia em nossas casas, né? Quem nos fornece, quem nos dá essa informação são as companhias elétricas, né? Que aqui na Bahia é a Coelba, né? É a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, né? A gente, a Coelba, fornece energia elétrica para nossas casas, né? Nós pagamos por esse serviço e todo mês a Coelba manda para a gente, né? Um recibo, né? Uma fatura, um boletozinho, né? Que é um papelzinho que chega em nossas casas, onde vai aparecer ali um conjunto de informações, né? E nesse conjunto de informações, além do valor que a gente vai precisar pagar naquele mês, tem ali o que a gente consumiu de energia elétrica naquele mês. Pois é. Então, né, uma forma de nós acompanharmos como está sendo o gasto de energia elétrica em nossas casas é por meio desse papelzinho, desse recibo, dessa conta, dessa fatura, tá bom? E é por meio dela também que a gente fica sabendo o quanto a gente vai precisar gastar, né? Aliás, pagar o que a gente gastou de energia elétrica naquele mês. Certo? Bom, mas, né, ó, presta atenção aí agora que eu quero te fazer pensar um pouquinho. Por que que é importante nós observarmos o consumo de energia elétrica das nossas casas? Será que você já parou para pensar nisso? Será que você já parou para perceber essa importância? Por que que a gente precisa, né? Por que que é legal, por que que é bom a gente acompanhar esse consumo de energia elétrica em nossas casas? Eu vou trazer para você dois motivos, duas razões, né, que são importantes, né, que, na verdade, mostram para a gente o porquê que a gente precisa acompanhar esse consumo de energia nas nossas casas. O primeiro, né, a primeira razão, o primeiro motivo que eu trago para você é por uma consciência financeira, né? O máximo que nós conseguirmos economizar, né, em energia elétrica, vai fazer com que a nossa conta de luz, né, chegue um pouco mais barata. E por mais que o que a gente economize ali não seja um grande valor, mas é algum valorzinho, alguma quantia que pode sobrar para ser aplicado em outra coisa, né? Então, é importante a gente ter, né, essa preocupação de acompanhar o consumo de energia elétrica em nossas casas por uma consciência financeira, né, para a gente não gastar demais sem necessidade. Às vezes, né, é apenas uma luzinha que a gente entra no quarto, deixa acesa e sai do quarto e ela fica ali acesa horas e horas no dia. Isso pode fazer com que o consumo aumente e a conta chegue um pouquinho mais cara, né? Ou, às vezes, o celular que a gente coloca para carregar e a gente deixa ele ali, ó, um montão de horas carregando com o celular que já foi carregado, por exemplo, né? A bateria já chegou no 100%, mas continua ali, né, conectado o carregador na tomada. Isso vai consumindo energia. Olha só, vai fazer com que, né, o consumo aumente, a conta vai chegar um pouquinho mais cara. Então, é importante a gente ter essa consciência financeira, né? Vamos consumir o que a gente, de fato, precisa para que a gente pague, né, o mais barato que a gente conseguir, porque qualquer valor que a gente consiga economizar pode ser aplicado em outro, né, em outro local, tá bom? Então, pega aí essa dica, tá bom? E o outro motivo, não menos importante, e na verdade, talvez esse seja o mais importante, a gente precisa ter o controle do nosso gasto de energia elétrica por uma consciência ambiental. Mas, professor, o que é que tem a ver meio ambiente com energia elétrica? Deixa eu te fazer uma perguntinha. Você sabe como é produzida a energia elétrica? Você sabe de onde ela vem e como ela chega em nossas casas? Pois é, a energia elétrica, ela é produzida nas usinhas hidrelétricas. Hidrelétricas. Hidro significa água. A energia que chega, em nossas casas, a energia que está fazendo a sua TV estar ligada aí agora, né? Ou o seu celular, se você está acompanhando aí pelo canal do YouTube, né? Seu celular que foi carregado. Essa energia que chega, ela vem da água. Pois é, pessoal, né? Por isso que a gente precisa ter essa consciência ambiental e gastar e ter o menor consumo que a gente conseguir ter com a nossa energia elétrica em nossa casa, né? Porque a água, apesar de ter um montão no planeta Terra, ela é um recurso que pode acabar. Pois é, você já parou para pensar nisso? E a água, ela é muito importante para a vida humana no planeta Terra. E, como a gente está falando de energia elétrica, para que a gente tenha energia elétrica em nossa casa. Então, quanto menos a gente consumir, mais a gente está preservando a quantidade de água do nosso planeta. E isso faz com que a gente possa ter energia elétrica por muito mais tempo. Olha só que bacana, né? Então, é muito importante a gente ter guardado em nós essa consciência ambiental. Beleza? Gostou? Eu espero que sim. Passa esse conhecimento que você está aprendendo aqui, nessa aula de matemática, né? Para os seus familiares, né? Para os seus priminhos, seus tios, vovô, vovó. Conversa sobre isso com o papai e com a mamãe também, que vai ser uma conversa bem bacana. Valeu? Bom, mas é isso, né? Até agora, não pareceu aula de matemática, não é verdade? Pois é, cadê, professor? Os cálculos? Cadê as contas? Cadê os números? Pois é, mas calma, né? Agora é que a gente vai vir aí com a matemática que vai estar por trás, né? Uma matemática que pode ser usada para a gente ter controle sobre o consumo de energia elétrica em nossas residências. Valeu? Então, vem comigo. Com muita atenção, tá? Com papel, com lápis, com caneta, com borracha, porque a gente vai precisar, sim, aí desse material, né? Para rascunhar coisas que vêm por aí. Beleza? Vem, vamos lá. Olha só. Para a gente pensar nesse consumo de energia elétrica, vamos falar de média aritmética, né? Essa ideia de média aritmética nos ajuda a entender como vai o consumo de energia na nossa casa. Como é que a gente entende esse negócio de média aritmética? A gente entende, por exemplo, no boletim de notas, né? Que a gente recebe na escola. Então, olha só. Digamos, né? Que em matemática, na unidade 1, você tirou aquela notinha ali, ó, 6,5. Na unidade 2, você tirou uma nota 7. E na unidade 3, você tirou uma nota 8,5. E aí eu pergunto, essas três notas aí, está lhe dando uma média de que nota? A sua nota geral, pensando nessas três notas, está se aproximando de que nota? É isso que a média aritmética faz. Ela pega um conjunto de informações e aproxima para uma informação só e dá ideia, né? Essa informação dá ideia do que pode ter acontecido com todas as outras informações. Deixa eu te mostrar o cálculo. Aí na tela você está vendo uma soma, né? A gente pega ali as três notas e faz uma soma. Dá um total de 22. Se você quiser usar uma calculadora, que pode ser uma calculadora de celular, por exemplo, você pode estar verificando isso. Ou então você pode estar fazendo aí no papel. Certo? Esses 22 pontos foi um total de três notas. Então, se eu pego esses 22 pontos e divido por três, já que são três notas, dá aproximadamente 7,3. Então, qual é a ideia aqui? Essas três notas das três unidades, se você quisesse distribuir isso igualmente por cada unidade, é como se em cada unidade você estivesse tirando ali aproximadamente 7,3. Tá bom? Então, isso é a média aritmética que já foi vista em aulas anteriores. Eu só estou te fazendo relembrar, porque essa aula aqui vai ser um pouco mais prática. E você vai entender isso logo, logo. Certo? E como eu já tinha dito lá no iniciozinho da aula, a média aritmética é muito importante para nós, porque além desse cálculozinho com notas do boletim, por exemplo, ela é muito usada em médias de gol de uma rodada de um campeonato de futebol. Ela é muito usada, por exemplo, para descobrir a média de alturas de jogadores ou jogadoras de um time de basquete, por exemplo. Ou, né, essa aqui pode ser muito útil para mim, muito útil para você. A gente saber ali a média de gastos em um plano de orçamento financeiro no mês, né? Mais ou menos quanto a gente está gastando no mês ali, por exemplo, sei lá, com brinquedos ou com roupas, enfim, né? E as pesquisas estatísticas, né, fazem muito uso dessa coisa chamada de média aritmética. Então, veja, né, para e pensa aí um pouquinho para perceber o quanto ela é importante, né? Bom, então, já que a gente já tem, né, essa coisa aí, a gente já está por dentro disso, tá? Vamos aqui só agora organizar as ideias para a gente não esquecer mais. Beleza? Então, a média aritmética, o que é que a gente sabe sobre ela? Que ela é muito usada em situações do nosso dia a dia, como eu acabei de mostrar para você. Tá bom? Então, ela sim, ela é muito usada e a gente precisa conhecê-la para a gente poder usar também na nossa vida. Qual é o significado que a média aritmética tem? Ela vai aproximar um valor total, ela vai pegar um valor total e vai aproximar para um valor que vai ser distribuído igualmente entre um conjunto de informações. Se eu estou falando de uma média de altura de jogadores de basquete de um time, eu vou pegar todas essas alturas, vou encontrar a média e estou fazendo com que essa média seja distribuída igualmente para todos os jogadores. É como se igualmente todos os jogadores estivessem se aproximando daquela altura. Beleza? E o cálculo, como é que a gente faz? Como a gente viu ali na situação do boletim, o cálculo a gente vai fazer dessa forma aqui. A gente vai somar os valores e o resultado dessa soma a gente vai dividir pela quantidade deles. Professor, como assim? Se a gente somou cinco valores, o resultado dessa soma a gente divide por cinco. Se a gente somou dez valores, o resultado dessa soma a gente divide por dez. Beleza? Para não esquecer, fechou? Bora, vamos adiante. Porque é agora que a gente volta para a média de consumo de energia elétrica para usar a média aritmética. Média de consumo de energia elétrica, vamos usar aí a média aritmética. E como é que a gente vai fazer isso? Então, vamos fazer isso na prática. Vamos investigar isso. Como é que isso acontece com a gente? Como, professor? Agora, o que você vai fazer? Você vai fazer um levantamento aí na sua casa. Você pode até pedir ajuda aí agora do seu responsável, do papai, da mamãe, do vovô, da vovó, da titia. Quem estiver aí com você para buscar as últimas seis contas de energia elétrica da sua casa. Certo? Os últimos seis meses de conta de energia elétrica da sua casa. Tá? Então, eu vou te dar aí rapidinho, certo? Uns dois minutinhos para que você possa pegar essas contas. Tá bom? E dar uma olhadinha nelas, né? Ou até pode, né? Se você não encontrar seis, você pode... Se você achou cinco, vem com as cinco. Se você achou as quatro, vem com as quatro. Se achou três, vem com as três. Achou duas, vem com as duas. Ah, professor, só achei uma. Vem com a uma, tá? Que vai dar certo. Beleza? Bom, então eu estou falando, você está procurando, está fazendo essa busca, né? Tenho certeza que possivelmente você já deve ter encontrado. Tá bom? Mas vamos lá? Vamos avançar? Bom, o que eu vou fazer aqui vai servir de exemplo para que você faça aí com a conta de energia elétrica da sua casa. Tá? O que é que você vai fazer? Pega uma das contas que você achou. Nessa conta de energia elétrica, né? Tem um gráficozinho, né? Assim, mais ou menos no meio da conta. Onde você tem ali um monte de meses, tá? Um monte de meses e o consumo de cada mês. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar seis meses que aparece naquele gráficozinho. Seis meses. Opa! Seis meses. Tá? E vai ver qual foi o consumo de cada um desses seis meses. Certo? Então, por exemplo, eu estou supondo aqui na tela para você, tá? Alguns meses e alguns valores. Certo? Então, digamos ali que vamos pensar assim, a minha conta de energia elétrica em novembro de 2018 foi um consumo de 196 kWh. Em dezembro de 2018 aumentou um pouquinho. O meu consumo foi para 220 kWh. em janeiro de 2019 em janeiro de 2019 subiu de novo 229 kWh. Em fevereiro de 2019 244 kWh. Aumentou de novo, né? Ó. Em março de 2019 caiu um pouquinho, né? Foi para 240 kWh. Em abril de 2019 147 kWh. Então, olha ali. De novembro de 2018 a abril de 2019 seis meses e cada mês com o seu consumo. Você pode procurar isso na conta de energia elétrica aí da sua casa. Tem um gráficozinho e nesse gráficozinho você tem aí os últimos meses. Você pega os últimos seis com os valores do consumo. Certo? Então, usando a média aritmética ali, ó. Você vê que na tela eu já escrevi uma soma. Peguei os valores de todos os consumos ali dos seis meses e escrevi numa soma, né? Então, eu preciso achar o valor daquela soma ali. Certo? A gente tem uma forma aliás, duas formas de fazer isso. Ou a gente faz as contas no papel, né? Ou se a gente tiver a gente pode usar uma calculadora que pode ser a calculadora, né? De um celular que você tem aí, né? Se você tiver aí por perto. Certo? Então, eu vou fazer com o meu aqui. Você vai fazer com o seu aí. Tá bom? Então, o meu vai servir como um modelo pra que você faça o seu. Certo? Então, fazendo aquela soma ali, somando tudo aqui que tá nas unidades. 6 mais 0 dá 6. 6 mais 9 dá 15. 15 mais 4 19. 19 mais 0 19. 19 mais 7 vai dar 26. Aqui vai aparecer um 6 e vai subir um 2 aqui na casa das dezenas. 2 mais 9 11. 11 mais 2 13. 13 mais 2 15. 15 mais 4 19. 19 mais 4 23. 23 mais 4 27. Vai aparecer um 7 aqui e vai subir 2 aqui nas centenas. Então, 2 aqui que subiu mais 1 3 mais 2 5 mais 2 7 mais 2 9 mais 2 11 mais 2 13. Né? Só que aqui não tá aparecendo o resultado. Daqui a pouco eu mostro o resultado pra você. Né? Eu sei do seguinte que depois que eu encontrar o valor dessa soma é só pegar essa soma e dividir por 6. Por que por 6? Porque são 6 meses. Então, o seu é a mesma coisa. Claro que o seu talvez dê o resultado da soma diferente do meu porque o consumo de energia elétrica na sua casa foi outro consumo. Mas no final vai fazer a mesma coisa. Vai pegar esse total da soma e vai dividir por 6. No meu deu isso aqui, ó. Fazendo a soma de todos os valores deu um consumo total ali de 1.276 kilowatt-hora que dividido por 6 né? Ficou ali aproximadamente 212,7 kilowatt-hora. E isso pode acontecer com seus valores. Né? Na hora que dividir não dá um valor fechadinho, né? Um valor bem exatozinho. Então, fica ali uma coisa ali da aproximação do aproximadamente. Então, o que é que isso significa? Eu peguei tudo e distribuí igualmente entre os 6 meses. É como se em cada mês eu estivesse gastando igualmente mais ou menos 212,7 kilowatts-hora. Valeu! Beleza! Bacana! Será que você conseguiu fazer o seu aí? Bom, eu espero que sim se não você pode tentar fazer isso sozinho em outro ou sozinha né? Em outro momento. Beleza? Curtiu essa aula? Bom, eu curti bastante espero que você também certo? E a gente vai ficar por aqui desde já até a próxima mas a gente está fazendo diferente agora na nossa despedida. Eu começo você termina matemática não é problema matemática é e é isso aí até a próxima bye bye Tchau